A atenção foi dada a partida para o quinto par do programa. Junto a cerca interna, Baigone toma a ponta. Vai livrando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, Becoming Winner corre em segundo, Beach Dancer, corre a pescoça em terceiro, em quarto, lá por fora, Cat Baloo, em quinto, Angel Karina. Assim, passam da primeira para a segunda metade da reta oposta e Baigone mantendo a meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, Becoming Winner, briga com Beach Dancer na luta pela segunda colocação, descabeceando, Becoming Winner, corre em segundo, lá por fora, sempre avançando, Beach Dancer vai tentando a segunda colocação, passou para a segunda, Becoming Winner sobrou para a terceira, Cat Baloo mais próximo em quarto, Angel Karina corre próximo em quinto. Assim, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, Baigone mantendo um corpo inteiro de vantagem, lá por fora, sempre ganhando terreno, Beach Dancer, firmou-se na segunda colocação, por dentro, Becoming Winner corre em terceiro, Cat Baloo em quarto, Angel Karina em quinto, ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio, Roger Guedon, lá por dentro, Baigone tem vantagem, cabeça, pescoço, meio corpo, outra vez um corpo inteiro de vantagem, Beach Dancer corre em segundo, lá por dentro, Becoming Winner corre em terceiro, Angel Karina avança por fora e vai tentando a terceira colocação, vão cruzando a seta dos 300 metros finais, e Baigone vai se defendendo ainda de Beach Dancer, Beach Dancer insiste por fora, vem agora tentar a primeira colocação, estão brigando cabeça com cabeça, por fora, Becoming e Beach Dancer tem cabeça de vantagem, lá por dentro, Baigone corre em segundo, na ponta Beach Dancer, mantém cabeça apenas de vantagem, Baigone tenta voltar por dentro, emparelhadas, cruza a faixa final, entre Baigone, Beach Dancer, depois, Becoming Winner, a competidora, Angel Karina, até a última, Cat Baloo, vamos aguardar pra cá.